O que o meu cliente está querendo dizer é que ele está disposto a pagar muito mais do que é capaz de gastar. Digo, você poderia comprar o que quiser, senhora Broderick. Eu tenho tudo o que quero. E quanto ao seu filho? O que tem ele? Bom, todo mundo sabe que ele é um pouco devagar. Não seria legal se ele pudesse aproveitar e... Ele aproveita. Ele curte a mamãe. E ele curte metade das terras que herdou. Ele está chegando. Por que não faz uma proposta para ele? Não é na casa dele que estou interessado. Por que está negando a si mesma... Os maiores prazeres da vida? Esta conversa acabou. As maravilhas que procura estão dentro de si. Saia! Saia! Cai fora! Senhora Broderick. Olha. Tem 800 mil dólares nesta maleta. A senhora poderia fazer... Eu já disse que não é o suficiente. Minha casa não tem preço. Agora caiam fora. Me deixem em paz. Minha casa não tem preço. Oi. Clayton Connelly. Oi. Oi Billy. É a minha primeira namorada. Desde então você namora com um garoto chamada de Annie, certo? Para onde vai? Califórnia, eu acho. Califórnia? Já trabalhou numa fazenda? Não, mas eu não me importaria. Sou para a bordo, amigo. Tudo bem. Sim, sim. Dentro de três dias, quatro desses homens estariam mortos. Sabe qual é o problema? Ela não precisa de dinheiro. Isso é ruim, porque se ela precisasse... Isso é ruim.